Vamos falar, o título é um título do Conselho Mundial de Boxes, que tem o nome de... Silvio. Silvio, ok? Silvio. Elas vão fazer a pesagem oficial agora. Categoria super leve, 63,5 kg, 140 l. Vamos pesar primeiro a Argentina. Habla o nome. Cláudia López. Vamos lá. 63,5 kg, dentro da categoria. Ô, Bernardo, é transparente aquela toalha, eu vou pôr o bi-rumbo para ela tirar a roupa. Mas ela vai ter duas horas para tirar isso aqui. Faz assim, depois você... Está aí a outra, você faz a oficial. Calma o seu nome. Adriana Araújo. A Adriana está com 64,5 kg e 100 gramas. Está fora da categoria. Nós temos duas horas para ela voltar a pesar e dar a categoria. Ok? Atenção. A lutadora argentina já está liberada, que pode beber, pode comer alguma coisa, que já liberou. Só o peso da Adriana que vai ser. Não tem mais pra pensar. Não tem mais pra pensar. É, o Will... É, o Will...